E aí, gatinhas, aqui do canal Humor Multishow, tava com saudade? Responde aqui nos comentários e já deixa o like, já se inscreve pra você não esquecer no final, porque hoje, meu amor essa minha convidada é o seguinte, ela não costuma pedir nada mas hoje eu vou pedir pra ela muitas coisinhas pra gente dividir aqui neste episódio de Joystick da Samira que é nada, ninguém mais, ninguém menos que Maíra Veteiros Nunca te pedi nada! Olá, Mano Samira, tudo pão? Ai, eu tô ótima, melhor agora, sempre pedindo coisinhas pra você. Ai, pode pedir o que você quiser, você sabe, querida você já me pediu brinquedo velho, já me pediu pra vir aqui ver o seu Joystick, estou aqui. Caramba, que Joystick incrível, hein, gata? É, amiga, é um Joystick totalmente diferente uma coisa criada nunca pensada no Brasil, no mundo só o Weeboot Show criou aqui só pra gente. Conta pras pessoas que não conhecem o seu lado gamer você é uma jogadora nata? Não sou uma jogadora nata, por motivos de que eu não joguei muito videogame durante muito tempo da minha vida eu joguei mais quando eu era mais criança que eu tinha videogames assim, eu acho que não é da sua época, né, mana? Mas eu joguei muito Atari, joguei Atari, joguei Mega Drive, Master System. Ai, delícia, eu gosto. Jogo desses também, conto outros mais atuais eu sou muito assim, gamer do atualidade, mas eu conheço esses jogos aí uma vez eu tava num museu incrível e tava tipo… Brincadeira. A gente vai fazer o seguinte hoje. Vai jogar um jogo que ele é metade-metade, ele é vibes tranquila que você gosta mas ele também tem uma agitação, que é o Overcooked. Já joguei Overcooked, meu amigo, já vou avisando aqui, gente, de antemão, Anjo. Eu não me responsabilizo pelos meus atos durante esse jogo, tá? Fico levemente alterada? Fico. Aqui nesta casa já não se joga mais esse jogo com o meu marido por motivos, né, de rivalidade excessiva, sim. Competitividade. Não é muita competitividade, né, o Overcooked é tipo aquela… É o desespero, é um jogo de desespero, na verdade. É tipo, sai daí, vem pra cá! E aí, né, a gente evita jogar um pouco aqui nesse momento. Ai, sim, eu amo. Eu gosto de Overcooked, eu conheci tem um tempão já, assim. Eu gosto muito porque, tipo assim, ele é uma coisa que qualquer pessoa pode jogar você não tem uma jogabilidade super, nossa, que coisa difícil. É uma coisa mais tranquila, mas ele tem essa… Como eu falei, tem essa agitação, tem essa gritaria. Joga o peixe, joga a batata, corta lá… Exato! Bom, então a gente vai agora, depois de conhecer este lado Gamer de Maíra Medeiros, tá? A gente vai agora para a primeira gameplay. Vai ter muita gameplay aqui hoje, muitas coisinhas pra vocês. Então vamos embora. Ficou bem Lorelay, ficou bonitinha… Eu sou muito bonitinha de gatinho. Não, o gatinho sou eu, você é a vovó. Eu sou a vovó? Ah, gente, só tem gente linda aqui. Eu vou pegar essa mairinha aqui, ó. Pronto. Então, ó, você corta ali o camarão do seu lado, eu corto o peixe. O espaço pega. Ah, arrasou, então. E o contra, corta. Ai, eu tô peidando aqui, ó. Olha só, eu peidando, soltando várias bufas. Pegando para os fãs. E soltando várias bufas. Ai, menino, esse daqui ninguém pediu. Não, agora eu vou servir esse que pediram. Eu vou te ajudar. Ah, eu vou servir esse aqui. Pronto, agora você serve o seu. Isso. E você já corta mais. Ai, você faz o mesmo caminho que eu. Eu já tô vendo que você vai ser aquelas overcooked, que só atrapalha. Que só bate a cara ou na outra. Exato. Pronto, agora eu tenho que servir dois peixes. Servir um aqui, servir mais um… Ai, você já é profissional, você já sabe o que tem que fazer. Vou colocar prato… Opa! É que eu sou chefe, né? Você é só su-chefe. Eu sou, eu sou. Eu sou a lavadora de pratos. Eu tô amando que essa primeira fase é justamente aquele momento que você fala Meu, tranquilo. Adorei esse jogo. Gente, que jogo fácil. É maravilhoso. Amei muito, uau. Aí, Anja, tem aquela hora… Cadê, Maíra? Pegue esse negócio e vai cortar, minha filha. Tenho que mostrar serviço aqui, né, gente? É, que os seus clientes são… A gente fez a propaganda no Instagram, né, mana? Nas nossas redes sociais desse restaurante. O mínimo que a gente pode oferecer… 30 segundos. É uma comidinha bem feita. Ai, caceta! Não, não serve o teu agora. Tem que servir o meu primeiro, porque tá na ordem. Ah, dá mais ponto, vai. Agora o seu, agora o seu. Dá pra cortar mais. Pega o teu, pega, corta, corta. Vou cortar também. São dois camarões. Pera… Dá pra pôr direto aqui, ó. Isso, é verdade. Pronto, serviço, serve o seu. Dá pra fazer mais um. Não dá, não, mana. Você é doida? Quatro. Não, agora a gente despo… Ah! Eu tô focada, eu já tinha… Eu já tinha me entregue a Jesus nessa hora. E você me mostrou. Você me mostrou. Servindo mais um, pro cliente ficar satisfeito. Maíra, queridíssima, é o seguinte. Aqui no programa, a gente tem por volta de 48 quadros, tá? Uau! E a gente tem um quadro Fala com a Didinha, Fala com a Madrinha. Que sou o Ijo. E quero te fazer perguntinhas, que eu tenho certeza que todo mundo quer saber. É o seguinte. A primeira que eu quero falar me envolve muito. Foi uma coisa que eu adorei participar, que foi o seu programa. O Caçadora. A Caçadora. Achei tão, assim, forte a Caçadora, esses brinquedos. Eu gostei muito, assim… Tanto por ter participado e também pela ideia do que ele envolve, assim. Sabe? O lance dos jogos, que vem muito também da nossa infância. De coisas que a gente acabou deixando pra lá. Porque a gente amadureceu ou virou adulto, etc. Eu queria que você me falasse como que surgiu essa ideia. Como que aconteceu o projeto e tudo e tal. Cara, a Caçadora de Brinquedos foi uma loucura. Uma brisa da minha cabeça de alguns anos atrás. E a ideia da Caçadora é justamente uma coisa que é muito da minha pessoa. Eu sou filha única, né, por parte de mãe. E a minha irmã nasceu, já era crescida, já tinha 18 anos e tal. E daí, eu passei muito tempo da minha infância sozinha. Morava num lugar que não dava pra sair pra brincar na rua. Era um lugar meio perigoso. Então, tipo, a minha infância inteira era eu comigo mesma brincando. E assistindo muita televisão também, né? E aí, eu via, tipo, anúncios de N-brinquedos e tal. Então, eu era uma pessoa muito envolvida. Uma criança que sabia de todos os brinquedos, que queria todos os brinquedos. Que queria, tipo, ter uma brinquedoteca em casa. Obviamente, não tinha. E daí, eu fui crescendo. E aí, eu nem me desapegava dos brinquedos que eu tinha guardado. E toda vez que eu via um brinquedo, tipo, que eu gostava, que eu queria ter. Eu ia lá e queria comprar. E daí, com a Caçadora, a ideia inicial, eu só ia, tipo, atrás de brinquedos antigos. E fãs não iam ter esse lance de presentear as pessoas. Porque eu acreditava que isso era uma coisa minha. E aí, era meio uma coisa, tipo, ah, meio pontinha. Deixa isso pra lá, criança, infância, já passou. E daí, eu falei, meu, mas por quê, né? Tipo, se hoje em dia, se a gente carrega até hoje, depois de adulto. Coisas que a gente cultiva desde quando somos crianças. Por que deixar isso pra lá? Aí, eu falei, não, eu quero sim pegar a criança que ainda existe dentro dos meus amigos. E eu vou presentear eles com o brinquedo que eles sempre quiseram ter e nunca tiveram. Rica! Milionária! Eu vou presenciar o que você quer um jato quando era criança. Eu vou te dar pra você brincar num jato, imagina! A gente tá arquitetando tudo de novo pra gente conseguir fazer uma segunda temporada de Caçadora. Nesse momento que tá um pouquinho diferente, né, do momento do ano passado. Mas eu acho que a gente vai conseguir. É bapho. Eu amei muito o programa justamente por isso. Eu sou uma pessoa muito nostálgica. E o pessoal, né, falou assim, ah, mas a Samira não chorou no programa. Gente, eu chorei quando a Maíra saiu. Eu chorei. É, eu passei uma semana chorando, eu fiquei tipo, meu Deus! Pra mim, é uma coisa, é muito preciosa. Porque é uma coisa que, tipo assim, não volta mais, mas que ainda é nosso, entende? Tipo, é totalmente nosso. Me lembrou várias coisas. Me lembrou o tempo que eu queria jogar, o tempo que eu queria ter. Quando eu era apaixonada pelos meninos na época. Eu já era uma gayzinha, uma bichinha. Mas eu ficava assim, quero só jogar o suogo. E eu querendo só pegar nos olhos, chique! E amiga, é o seguinte. Outra coisa que tem no seu canal, que eu amo muito. Que inclusive, eu acho que você é referência no Brasil em relação a isso. O seu lance do body positive, da autoestima. Porque a gente sabe que você não tá dentro dos padrões impostos pela sociedade. Eu não falo só questão de magreza, etc. Mas de uma mulher comportada, submissa, que não chama muita atenção. Que é bem descreta, delicada. Aquela coisinha. E a gente sabe que você já é bem diferente dessas coisas. Você bate nas pessoas na rua, xinca. Você quer dizer? É, você está expondo esse lado meio escondido. Eu queria saber o seguinte, amiga. Você sente assim, não vou dizer o peso. Mas uma responsabilidade com esse conteúdo. Que atinge tão diretamente as pessoas. Amiga, assim. Eu tenho uma responsabilidade natural com o conteúdo. A partir do momento que eu comecei a entender. Como ele impactava a vida de algumas pessoas, entendeu? Então, tipo, naturalmente, eu fui tendo uma responsabilidade maior. Com, por exemplo, procurar saber as fontes das coisas que eu falo. Procurar falar as coisas. Tentar ser uma pessoa que escuta muito mais as pessoas. Pra entender a maneira correta de falar as coisas. Pra não ofender ninguém sem querer ofender. Porque muitas ofensas que acontecem hoje em dia. São coisas que estão, tipo, muito na nossa vida, sabe? Existem palavras que tem, tipo, que são palavras que são racistas. Existem palavras que são transfóbicas. Enfim, e você aprende isso, tipo, se desconstruindo ao longo da tua vida. E aí, eu tenho esse propósito em mim. Que eu gosto de fazer as pessoas darem risada, etc. Gosto de fazer as pessoas felizes. E daí, eu penso. O que que eu posso fazer, né? Pra tornar isso o mais friendly possível, né? Não necessariamente family friendly. Mas, tipo, friendly pro máximo de pessoas possível. Mas os temas polêmicos que vêm, tipo, desde... Eles só são polêmicos porque eles não são muito falados, sabe? Isso, exato. Então, eles acabam tirando um sabu. Mas é, tipo, falar sobre padrão de beleza. Sobre liberdade. Eu gosto de questionar essas coisas de um jeitinho mais vibes. Mais, tipo, natural, assim. Que é como eu faço na minha vida mesmo, né? É mais ou menos, amiga. É, tipo, como a conversa que antes eu tinha. Só com um grupo de amigas numa mesa de bar. Só que aí, a mesa de bar virou essa câmera. E aí, eu converso com o povo pela câmera. Mas você traz esse papo de uma forma muito gostosa. Porque eu sinto, é a mesma coisa que eu faço no seguinte. A gente já vive, né? De forma política. Porque o nosso viver diariamente é um ato político, né? Da forma que a gente se posiciona, do que a gente fala. Então, em alguns momentos, eu sinto que pode ficar assim. Se a gente levar de uma forma muito... Não vou dizer muito séria. Porque, afinal de contas, é séria. Mas, assim, muito dura, talvez. Aí fica mais difícil para as pessoas entenderem. E é muito importante esse lance de você falar de uma forma mais... Acho que você falou friendly, assim. Para as pessoas justamente entenderem que é uma coisa do dia a dia. Não é tipo, gente, clica aqui. Vamos ter uma aula de militância. Não, é uma coisa que é dia a dia. Você conversa, você dá risada e você aprende. Acho que essa vibe é muito gostosa de você entender como que funcionam as coisas. E você faz isso maravilhosamente bem. Não é à toa que você já é milionária e tem... Pete a pata mesmo. Agora vamos para o negócio sério, hard. Eu quero dificuldade. Eu quero ver se a Maíra realmente sabe fazer o jogo. Vai. Ixi, nem mostrou. Tá. Esse daí eu sei. Salada, salada. Isso, salada. Vou cortar o alface. Corta o alface que eu vou fazer... Corta o tomate. Ai, cadê essa desgraça de cortar? Ai, ela tá aqui. Eu odeio quando isso tá acontecendo. Eu já cortei ela. Ai, eu sou muito lerdinha. Misericórdia amada. Agora, esse aí é só alface no prato. Esse aí é alface no prato. Meu Deus, o que que é esse fogo aqui? Ai, o que é esse fogo, mulher? Tem que apagar. Cadê o extintor? Eu não sei, não tá aqui agora. Eu acho que vai vir depois. Tem sim. Cadê esse extintor? Tem que ter. Tá pegando fogo. Ele tá cuspindo fogo na gente, Samira. Eu vou lavar um prato. Quer mexer com água? Nada vai me abalar. Eu vou ficar aqui limpando o prato. Porque se já vier um fogo... Peraí. Pronto, aqui é salada. Ui, vai chover, vai chover. Vai chover e vai apagar o fogo. Para de tacar os negócios. Você tá revoltada? Você acha que vai adiantar alguma coisa? Ai, meu Deus! Deus castiga, viu? Olha aí, ó, o castigo vindo. Cortar o pepino. Pronto, botei... Isso. Pera, espera. Eu tenho que cortar o pepino para colocar. Meu Deus! Meu Deus, os negócios estão andando aqui. Ai, que ódio. Perdemos o nosso prato. Ai, que inferno. Não, vou deixar que eu ponho aqui. Ai, arrasou, arrasou. Leva, serve, serve. Agora o próximo é... Vai, porra! Ai, meu Deus! Esse prato não foi! Pronto. Ai, falei para ladrão. Desculpa. Eu corto o tomate, velho. Não tem problema, eu corto o tomate. Corta o tomate. Peraí, eu sou... Ai, meu Deus! O que é isso? Eu achei que eu ia cair. Amiga, eu estou, tipo, parecendo uma louca. Eu não sei nem o que eu estou fazendo. Eu não sei o meu nome. Eu não posso trabalhar com a cozinha. Eu vou pegar o prato. Bota aqui no prato. E pode botar assim. O que aconteceu? Mulher, você jogou no lixo! Ai, eu caí! Cadrezito! Meu Deus, que tá no março, Maíra! Eu me joguei de desilusão. Eu me joguei de desilusão. Eu voltei. Pera. Corta o... Meu Deus! Maíra! O que foi isso? Meu Deus! Eu, Alun, que a gente aterrissou onde? Num restaurante. Continue trabalhando, gente. Essa é a lógica capitalista, né? Você caiu lá, ó. Continue trabalhando. Vão me levar no hospital? Não vão. Onde que serve? Eu não sei nem onde estão as coisas. Peraí. Pronto. Agora eu tenho que... Salada, salada. Corta a salada. Tem que ver os pratos, Maíra. Aqui é onde eu estou. O prato, lava o prato. Não, deixa que eu corte aí. Tu vai ficar aqui, vai trabalhar você. Deixa eu pegar esses pratos tudo aqui. Ó, eu já vou deixar aqui pra você colocar no prato. Vou deixar pra você colocar no prato já. Ó, tudo pequeno. Arrasou, arrasou, arrasou. Bota aí do teu lado. Aê! Nossa, você é boa mesmo. Você deveria trabalhar com jogos. Nossa, gente, é muito louco isso. Pelo outro lado. É, eu vou já levar o prato e tudo. Isso. E aí, vou cortar o tomate. Eita! Isso, refilar. Pronto, já botei aqui. Agora eu preciso de... Deixa eu ver. Alface. Eu vou levar esse daqui que você já deixou aqui prontinho. Não, pera, pera. Não, não, não. Faltou... Não, não. Esse daqui é o próximo, amiga. Tá certo. Ah, tá. Então... Tá, então vou levar o prato. Corta aí agora você. Tá, eu vou pegar aqui o... Você tá me deixando pra cortar, porque eu odeio cortar essas coisas. Deus tá vendo. Eita, tem 30 segundos, peraí. Vamos servir mais um. É alface e tomate, só. Deixa eu levar o prato, deixa eu levar o prato. Bota aí o prato, isso. Aí pega lá, leva logo, pega o prato. O que que essa porra desse tomate veio na minha mão? Solta o tomate! Solta o tomate! Solta o tomate! Joga espaço, espaço, espaço. Pega, pega, pega. Pegou o face, pegou o face. Pegou o face! Tem um alface com... Ai, amiga! Pega, cinco, quatro. Botou o face. Leva, 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 leva! Ai, eu não acredito! Mas passamos. Passamos, muito, mas passamos. Ai, eu tô até quente, eu tô vermelha. Eu tô com raiva. Esse jogo desperta o pior que mora dentro de mim. A gente vai pra um outro âmbito agora. Ó, tem uma palavra até bonita, um outro âmbito. A gente tem um quadro, mais um quadro, né? Já foi 28. Agora, mais um quadro, que é o quê? Sorte no amor. Eu sei que você tem sorte no amor, porque você não casou só uma vez. Três vezes com a mesma pessoa. Já conheci, pessoa maravilhosa. Calma, ele é uma coisa... Eu acho que ele é parente bem próximo da Lorelay. Bem tranquiluxa. Ai, que é o Bartô. Bertô, Bartô, eu sempre esqueço. Acho que é Bertô. 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 É o Bertolomeu? Não, não. O sobrenome dele é Bertolino. Ah, tá. Todo mundo pergunta isso, Ana. Então conta pra gente, Maíra. Qual é o segredo que você tem aí escondido? Sei lá onde é que tá escondido. Ui, não sei onde tá escondido esse segredo. Ana, qual que é o bapho? Pra mim que tô solteira já há 48 anos. Qual que é o bapho de você encontrar uma pessoa, casar com ela três vezes, ser apaixonada, morar junto, amar, ter vários cachorros e ser feliz? Conta, por favor. Cara, eu acho que não existe segredo, existe comunicação. A gente, antes da gente namorar, antes de qualquer coisa, a gente era melhor amigo. Então a gente se permitiu ser verdadeiro um com o outro, porque a gente já se conhecia. A gente tá juntos desde 2003? Desde 2003, isso mesmo. De 17 anos. Uau. Um pouco impactada. Eu já tive outros namorados e tal, e comparando com o Bertô, eu percebo que antes tinha, tem muito teatro assim, sabe? Até você mostrar quem você realmente é pra pessoa, sabe? E aí, às vezes, a pessoa pode se apaixonar por você, sem você ser quem você realmente é, porque você tá querendo agradar aquele ser humano, você quer prender ele a você, então você vai fazer o que ele gosta, o que ele quer, e às vezes passa por cima dos seus próprios gostos. Mas aí no final, depois de um tempo, isso não se sustenta mais, entendeu? Então a gente pulou essa fase do tipo, do joguinho, do... Ai, nossa, será que ele está afim? E a gente foi sempre muito verdadeiro um com o outro. Maíra, de todas as pessoas que eu conversei, por exemplo, eu converso a mesma coisa com os meninos do Diva, né? É basicamente a mesma coisa, e é totalmente no meu que eu acredito. Eu não sei por que eu tô solteira! Gente, eu sei fazer tudo isso que eles fazem, conversar, eu converso horrores. Mano, quando chegar, você vai sentar e você vai falar, é esse, e pronto. Eu vou sentar? Ai, não pode falar disso com você na quarentena, desculpa. Pode, mas já falou, tá falado, ai meu Deus! Amiga, ainda sobre relacionamento, deixa eu te perguntar. Você se considera uma pessoa cafona? Não, não, relacionamento não, no geral. Eu sou muito cafona, eu não posso ver nenhuma breguice que eu quero comprar, que eu quero usar. Eu sou muito cafona em todos os aspectos. Eu sou, tipo, fico fazendo declaração, tipo, de amor. Eu sou super romântica, às vezes. Porque eu sou uma pessoa cafona, amiga, eu não vou negar. Então, no relacionamento, mais cafona ainda? Mais cafona ainda, eu sou muito cafona no relacionamento. Tipo, ai, eu acordo, ponho uma música e danço na frente dele pra ele acordar, sabe? Tipo, coisas ridículas mesmo, assim. É, já não é mais cafona. Coisas que acontecem na minha casa. É ridículo, né? Tapa do cafona. Ah, mas amiga, que germanizada. Eu tô nessa, sabe? Eu sou cafona super, aqui em casa. Eu vejo meu carro, lá... A cafona não tem homem, é cafona com os gatos mesmo, tá? É isso, amiga. Não falar muitas coisas, eu fico emocionada. Eu vou chorar… Eu acho que eu vou chorar, não chorei no caçador. Eu vou chorar… Eu vou fazer a caçadora de crushes, né. Eu vou atrás do crush da adolescente. Gente, olha que bafo! Amiga, achei tudo. Já lanço, já patenteia, porque as outras vão copiar. Eu vou patentear e eu vou atrás do seu primeiro crush. Eu vou atrás do crush que emprestava o videogame pra você jogar. Amiga, ele é casado, hein, filho. Não vou mais atrás, não. Você vai só me incentivar mesmo, tá? Nossa, Maíra, esse vai ser difícil, Maíra. Esse vai ser difícil. Eu vou arremessar pra você, tá? Misericórdia. Primeiro a coisa que você quer arremessar. Batata. Corta a batata. Vai arremar. Olha, na minha mão. Toma essa… Como é que joga? Contra, isso. Pronto. Ah, tem que botar pra grelhar a batata. É, eu tenho que cortar tudo e você precisa… Botar pra grelhar. Pega a batata, joga a batata. Por que não joga? Você não tá com ela na mão. É, Maíra, assim fica um pouquinho difícil. Pronto. Agora o frango. O frango, tô cortando aqui já. Vou jogar mais batata pra você. Eu vou jogar aqui o frango pra você. Fazer nuggets. Olha, mano, a gente tá arrasando no nosso menu Kids. Que é a base do quê? De nuggets. Ai, meu Deus. Não é isso? Pronto. Agora eu tenho que mandar pra você. Deixa eu ver. Batata. Pera, pera, pera. Vou botar aqui nessa grelha. Batata. Vamos, vou mandar duas batatas. Obrigada. Jogou bem na minha cara. Desgraçada. Batatada na cara. Meu Deus, caiu. O que que caiu? Uma batata, mas não foi o que você cortou, não. Deixa eu ver aqui. Ah, bom. Se eu já ia te processar. Frango, 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 frango. Tô fazendo frango. Franguinho, franguinho. Pronto. Menina, eu tô me sentindo... Parece que eu aprendi a digitar agora. Eu preciso de... 15 segundos. Falta 15 segundos. Pera. O que que você precisa? Não, não preciso de mais nada agora. Ai, meu Deus. Eu amei ficar desse lado. Tem esses dois... Ah, acabou. Dois, um... Vamos passar? Essa? Não sei. Essa aqui foi um pouco... Passar. Duas... Ai, só uma estrela, né? Tá ótimo. Maíra, gato, é o seguinte, tem mais um quadro aqui. Depois de todos esses quadros, ainda tem mais alguns. E o próximo quadro... É uma exposição de quadros, né? É uma exposição, é uma coisa assim... Quando o Chico mandou, eu falei assim, gente, que tipo de coisa que é essa? Porque 50 quadros, mas é porque é uma coisa elaborada, como eu já falei. Tem todo um... Foi investido mais ou menos uns 60 milhões nesse programa. E aí, é o seguinte, o próximo jogo é o Jogo da Vida. Vamos lá, vou pescar aqui, porque são muitas palavras. Minha cabeça é grande, mas não cabe tudo aqui dentro, não. É o seguinte... Quem é você, Maíra Medeiros, na fila do Pão? Eu sou aquela pessoa que fica puxando conversa com as outras pessoas da fila do Pão. A conversadeira do Pão. Agora a próxima, é o seguinte... Qual a vergonha, assim... A primeira vergonha que você lembra de ter passado? Eu tava no shopping e, amiga, eu queria muito peidar. Muito! E o shopping tava lotado. Amiga, tava muito lotado. E daí, eu falei assim, meu... Como eu sou uma pessoa que prezo pelos outros, eu vou numa área um pouco mais afastada, né? Pra não ter muita gente pra ficar cheirando meu peido. Fui lá, soltei o peidinho fino e tava horroroso. Foi horrível. Eu pensei assim comigo, misericórdia. Ainda bem que eu vim pra um lugar afastado. Surge uma seguidora que pede pra tirar foto comigo. Amiga, se o peido tivesse que pôr, ia ter uma névoa verde até aqui, ó, na gente. E eu tirei foto com ela e ela com uma carinha, tipo, olhos lacrimejantes, assim, meu, coisa horrível. Aí teve uma hora que eu percebi que ela tava sentindo o cheiro do meu peido. Eu fiz assim, ai, amiga, desculpa, né? Foi por isso que eu tava aqui. E ela, ai, não, imagina, beijo, tchau, tchau, tô embora. Ai, seguidor, fã é fã, né? Atura as coisas que eu fico em pânico. Amiga, já teve tanta coisa, tanto caos na minha vida. Eu todo dia aqui também é uma vergonha. Esses dias eu desci, fui pegar um negócio, uma encomenda lá embaixo. E aí eu desci, eu faço lá, fica a peruca na cabeça. Eu desci, com a peruca e tudo, aí fechei o portão, peguei a encomenda. Quando eu fui entrar o porteiro, não queria deixar eu entrar. Eu falei, nossa, mas quem é você? Eu falei, eu moro aqui, eu moro! Ele falou assim, mas eu não tô lembrando, eu peguei, arranquei a peruca no meio da rua. Da cabeça, sou eu! Peguei na porta, ele abriu. Amiga, ai meu pai, meu Deus. Vamos lá pra próxima, senão eu vou começar que fica triste. Ó, a próxima é o seguinte. Com qual celebridade da história você gostaria de trocar uma ideia? Pode ser uma, pode escolher só uma, escolhe só uma. Vou falar da primeira pessoa que me vem na cabeça toda vez que perguntam pra mim. Você acha que você teria uma amiga… você se daria bem a uma pessoa famosa, uma amiga famosa? Eu lembro que eu gostava de Britney Spears já, mas eu nunca fui muito fã da Britney. Até o momento que ela teve, em 2007, aquele breakdown que ela ficou super mal, teve uma série de coisas. E eu vi ela como um ser humano, sabe? Não como uma mulher perfeita, uma menina perfeita. Eu meio que me solidarizei de um jeito. E eu botava na minha cabeça, ela falou assim, gente, eu queria muito ser amiga dela pra poder conversar com ela. Pra poder dar a mão pra ela nesse momento difícil que ela tá passando. Eu tenho a sensação de que a Britney, ela precisava de uma amizade muito verdadeira na vida dela, sabe? E hoje ela passa por um momento meio delicado também, que eu sinto exatamente isso. Que talvez ela precisasse… eu sei que ela tem pessoas que amam ela do lado dela, que a gente imagina que é o esposo dela, né? Mas por outro lado, ela tem pessoas da família, como o pai, que agem de uma forma, né? Que não é tão bacana, que não é tão legal, que não é tão compreensiva. Talvez se Maíra Medeiros estivesse lá, tudo seria diferente. Ela tava empoderada, ela falou, pai, chega! Chega, quero meu dinheiro e me dar minhas contas agora. Vamos lá, você dormiu 100 anos. Durante 100 anos, fez uma skincare e pá, dormiu. Você era pesada, aí você acordou depois de 100 anos. Qual é, assim que você abre o olho, toma consciência, qual é a sua primeira pergunta? Ai, eu vou perguntar. Gente, a democracia no Brasil ainda existe? É só essa, vai ser essa a minha preocupação, mana. O resto que tiver, se a resposta for sim, o resto é lucro. O que te perguntam sempre e que você odeia responder? O seu marido não fala nada de você ser assim? Eu imagino, eu imaginava que era alguma coisa do tipo. Mano, eu odeio essa pergunta. Eu odeio essa pergunta com todas as minhas forças. Porque, meu, um monte de gente acha, tipo… Ah, o cabelo colorido. Mas seu marido não reclama do seu cabelo? Mas tá tudo bem pro seu marido casar com uma pessoa que se veste assim? Gente, por favor, né? Prazer, mais uma beleza, maior de idade, comprar minhas roupas. Prazer, pessoa livre, tudo bem, gente? Exato. Amiga, pergunta bônus. Última pergunta, pergunta bônus é a seguinte. Você prefere ter uma vida infinita, longa, imortalidade? Ou você prefere viver menos, mas com din-din, dinheiros no bolso? Muitos dinheiros. Inshalari baba. Por eu não gostar de ser imortal, eu vou ficar com a segunda opção. Bom, é a seguinte. Várias perguntas, vários quadros. Vamos de gameplay, que a gente precisa jogar. Que é uma coisa de jogos, talk and games. Olha! Então simbora, vamos cozinhar, que eu tô doida pra cozinhar nesse Ubercooked. O que é essa desgraça? Agora… Nossa, tem que fazer frango, macarrão… Não, é macarrão… Meu Deus. Ó, faz assim, prepara as massas. Beleza. Eu já vou preparando aqui os peixes. Fechou. Eu tô cortando já tudo. E eu vou botar eles também pra grelhar. Porque eles precisam ser grelhados, esses peixes. Que delícia. Entendeu? Tá. Então eu já vou colocando a massa aqui no prato. Eu vou deixar sempre a massa no prato pra você colocar. Isso. Beleza. Então, tem um extintor, porque se as coisas pegarem fogo, tem que apagar. Aham. Pronto. Esse aí, você já pode levar esse prato aí, ó. Servir. Tô levando. Bapho. Tá, agora eu vou precisar de carne. Cortar uma carne. Com massa, isso. Eu já vou levar a massa pra você já servir ela. Não. Você corta, já bota aqui e já serve. A carne tem que grelhar, sua doida. Você vai botar… Você vai dar salmonella no cliente… Tartar, tartar, tartar. Ai, droga. Não tava pronta a minha carne. Eles pediram mal passada. Mal passada. Pronto. Já tá passada agora. Ai, eu odeio quando isso acontece. Vou cortar esse aqui. Deixa eu levar esse prato. Vai, gente. Vamos arrasar agora o camarão. Põe pra fritar. Ali já tem uma frigideira, mas põe aqui nesse fogo, ó. Não, aqui ó. Já tá aqui na frigideira e tudo. Tudo, arrasou. E daí esse macarrão aqui vai ser o meu macarrão desse babado. Ai, precisa de um peixe importado. Tem uns três pra tá no fogo já o peixe, isso. Eu vou aproveitar e fazer carne. Aqui. Olha só, eu tô me sentindo muito num reality show de culinária famoso, que a gente não vai falar porque não estamos… Soropressão, aquela por isso. Não estamos na emissora do lugar. Vamos dar biscoito. Vai, seu balão! Volta logo, eu preciso levar pro meu cliente, cacete. O cliente vai comer, querendo ou não. Ai, aqui também… Menina! Vai esturricar, tirei. Graças a Deus, você tirou. Aqui é o quê? É o macarrão, e aí precisa pegar isso aqui com essa massa aqui. Pronto, e arrasar. Então tá bom. O que eu vou fazer agora? Agora falta massa, corta a carne e bota no fogo. Carne? Isso. Ui, não, tem que cortar, tem que cortar. Pô, carinha! Ela tá aqui. Ai, que demora! Esse negócio… Ixi, acho que não vai dar tempo, não. Ai, esse negócio vai ficar demorando. Não vai dar, porque tem que levar pra fritar. Será que a gente conseguiu? Não sei, acho que 237, será que vai? Eu acho que não. Será que vem aqui? Eu acho que a gente… Eu acho que… Ai, faltou até um pouco! Amiga, já jogamos horrores, cozinhamos horrores. Queimamos várias carnes, várias massas, vários labados. Mas o importante é que a gente passou as fases que a gente se propôs, não é verdade? Exatamente. E chegando aqui no final desse programa, que a gente já tá gravando já tem sete horas de programa, pra aí 15 minutos de vídeo. Eu… eu sou apaixonada. Todo final de vídeo de programa, a gente tem um quadro. O último quadro, que é o seguinte, é o Você Que Lute. Então agora você vai ter que lutar um pouco, tá? Já depois de cozinhar, quer lutar ou tá cansada? Morar nesse país já me deixa cansada. Vamos nessa. Vamos embora, então. O Você Que Lute é o seguinte. O participante anterior, no caso da Malena, que apareceu aqui maravilhosa ele manda perguntas para o próximo participante. Ai, ela é uma das minhas melhores amigas. Eu já tenho até a ponta da língua. A Maíra, pra mim, é uma grandissíssima referência de mulherão da porra. Eu queria saber dela, conhecendo ela ainda, que eu gostaria de ver ela falando mais sobre isso. Se ela tem noção do quão importante é o trabalho que ela faz. Os assuntos que ela aborda, da maneira como ela aborda. Se você já teve a oportunidade de conversar com a Maíra, você sabe que ela é extremamente didática. E ela zero ataca, sabe? Se você tem um posicionamento close, errado, alguma coisa assim. Ela vai sentar com você, vai pegar na sua mãe, vai falar e vai conversar. Quero que ela me responda. Você tem noção do quão importante é a sua existência e o trabalho que você faz? E o quanto você ajuda a melhorar as pessoas? Ai, gente, eu fico muito transtornada com a Malena, porque eu amo muito a Malena. A Malena é uma mina incrível, que representa muitas coisas. Chegou na internet quando tudo era mato, saca? Quando a Malena fala essas coisas pra mim, eu não tenho muita noção, porque eu olho pra mim e me vejo todo dia, né? Eu sei das minhas inseguranças, eu sei de um monte de coisa que já foi um monte de grilo na minha cabeça o tempo inteiro. Já me joguei muito pra baixo, me comparo com as pessoas erradas. A gente sempre se coloca pra baixo, assim, sabe, em determinado momento. E aí eu não tenho nem palavras, amiga. Eu não tenho noção, você bem sabe disso, você fala essas coisas. Fez essa pergunta aqui pra me deixar assim, sem resposta, né, Malena? Não queria te deixar emócio, não. Ai, que delícia! Foi isso. Mas eu fico muito feliz que as pessoas entendem isso. Tipo, eu fico muito feliz quando eu tenho esses feedbacks, eu fico também com vergonha. Ai, gente, não sei. Mas a gente, eu sempre falo pro pessoal que me assiste, gente, a gente é igualzinho a vocês. Igualzinho, com várias inseguranças, vários babados. Talvez a gente não passe pelas mesmas coisas, porque a gente não tem a mesma vivência. Mas em questão de fragilidade enquanto ser humano, a gente é igual, tamo tudo junta. É uma delícia ouvir isso das pessoas que a gente gosta, principalmente das que a gente admira, né? A Malena falou que a gente admira demais. A gente teve um caso e tudo… Não posso, realmente. Ai, meu Deus, para, menina. E aí, realmente, não deu certo. Viramos amigas e hoje ela é mãe dos meus filhos. Ai, amiga, é babado. Bom, você lutou, agora você vai fazer outra pessoa lutar. Você vai fazer uma pergunta assim que você faria pra qualquer ser humano. Uma pergunta talvez genérica, mas que abala essas estruturas do perguntado. Uma pergunta genérica e que abala as estruturas de qualquer pessoa que recebe essa pergunta. É essa daqui. Qual o sentido da vida? Ok, vai ser 20 minutos só com essa resposta. Muito obrigada, Maíra. Foi uma delícia. Você realmente é pespicaz, hein? Bom, Maíra, depois dessa pergunta bombástica, polêmica, eu quero te agradecer. Chegamos ao fim do programa, peguei esse joystick. Eu amei. O seu joystick é maravilhoso também. Foi um prazer imenso estar aqui pra passar vergonha, né? Você só me chama pra quê? Pra passar vergonha. Eu só sei fazer isso, amiga. Só sei fazer isso, fazer outra coisa. Ah, vamos trabalhar. Não, passar vergonha aqui é a regra.